Como eu sou de São Paulo, eu tenho uma certa curiosidade assim, no sentido de saber quem é que vai ser aí o novo eleito aí, né? Tá pra ter as eleições aí pra prefeito, né? Aí no Brasil. E aí eu fico nessa curiosidade aí. Quem vocês gostariam aí que fosse eleito aí prefeito aí? Pra gente evitar aí desgaste do pessoal aí, né? Só escreve o nome, comenta aqui embaixo só o nome aí do candidato que vocês acham que vão ganhar. Não vamos entrar aí no mérito aí de dizer quem é bom, quem não é, porque senão acaba gerando aquele conflito aí, aquela discussão. E não é esse o objetivo do canal, né? A gente quer ver todo mundo aí conversando de boa, né? E então marca aí embaixo aí qual é o seu candidato aí, o que você acha que vai ganhar agora nas eleições. E aqui na comunidade a gente sempre escuta aí o pessoal falar assim que o brasileiro sempre dá o seu jeitinho, né? Então ficou aquela... como é que fala? Ficou famoso aí, né? Com essa... o tal do jeitinho brasileiro. E aqui no Japão não é diferente, né? Japoneses também tem o jeitinho japonês aí. E corrupção também existe em qualquer lugar, né? Não é algo exclusivo aí do Brasil. Aqui no Japão também tem. Às vezes as pessoas aí pensam que aqui... Hoje acho que não, né? Mas antigamente o pessoal tinha aquela mentalidade assim de que o Japão era um país aí, né? De pessoas honestas, né? E os políticos também eram considerados assim. Tanto que ficou famosa aquela história lá de que o político que apontava alguma coisa, ele acabava, né? De tanta vergonha, acabava tirando a própria vida aí. Mas isso aí existe em qualquer parte do mundo. Alguns lugares com, assim, a proporção maior e outros menor. Mas ninguém escapa disso aí, né? Jeitinho brasileiro. Esse termo aí é famoso aí, né? Dentro da comunidade. E eu acho que aqui no Japão também a gente vê aquele jeitinho japonês. Só que é um pouquinho diferente aí, né? O jeitinho brasileiro, por exemplo, ele pode ser visto de duas formas, né? Tem um lado bom e o lado ruim. O lado bom é na questão que o brasileiro sempre tem aquele seu jeito, né? De se livrar de situações complicadas, né? E aí é onde ele mostra lá o seu lado criativo, né? Então, isso aí também pode ser considerado como um jeitinho brasileiro pelo lado bom. E a outra forma, pelo lado que já não é tão bom, né? Pelo lado ruim, é aquele jeitinho que o brasileiro tem de tirar vantagem pra si, né? De conseguir favores, né? Isso seria mais ou menos uma espécie aí de corrupção menor, né? E apesar do Japão aí ser considerado um país que todo mundo vê como um país de respeito e honestidade, existe também esse tipo de jeitinho, né? Que seria o jeitinho japonês. E ele é um pouquinho diferente. Pelo menos eu enxergo dessa forma, né? E outra, sempre lembrando que o que eu tô comentando aqui é baseado aí na minha experiência de vida aqui no Japão, né? Então, isso aqui é a minha opinião, é o meu modo de ver as coisas aqui. E isso aqui, portanto, não é uma regra, tá bom? Então, aqui é só um bate-papo e eu só tô deixando aqui o que eu acho. E os exemplos que eu trago aqui são sempre, assim, acontecimentos que eu presenciei ou são casos de conversas que eu tive com meus amigos japoneses lá da fábrica, né? Então, uma coisa que eu presenciei desde que vim aqui pela primeira vez é a fábrica mascarar situações, assim como, por exemplo, mostrar, né? Aquela super organização, super limpeza da fábrica no dia de uma visita. Não sei se vocês sabem, aqui, né? Tudo tem que ser na conformidade, né? Ninguém visita uma fábrica sem antes agendar uma data, né? Então, quando você, vamos supor, eu tenho uma fábrica e depois eu tenho uma outra fábrica que fornece peça pra mim aí eu quero ir lá visitar pra ver se a fábrica tá trabalhando direitinho dentro dos conformes e tal e aí eu tenho que ir lá e agendar uma data, né? Então, é agendada essa data e o que acontece é que horas antes de chegar essa visita, né? Então, o que a fábrica faz? Ela para a produção e começa a fazer uma super limpeza ali uma super organização tudo que não é usado é tirado ali não fica à vista, né? Você esconde tudo então vai ficar ali somente o necessário pra você trabalhar e vai ficar um ambiente totalmente limpo, né? Então, teve fábricas que eu trabalhei que, inclusive, a gente pintava faixas do chão tem umas faixas que, assim, eles determinam, assim a posição de cada objeto ou da máquina então tem uma faixinha branca lá delimitando, né? direitinho esse tipo de faixa, às vezes, teve fábrica aí que a gente tinha que pintar tem algumas que são faixas coladas, né? são fitas, né? auto-colantes essas fitas eram todas trocadas, né? então ficava tudo novinho tudo, assim, impecável, né? e isso aí, no dia da visita horas antes da visita chegar então se a visita fala vou tal dia, tal hora ela vai nesse tal dia, tal hora e o mais engraçado de tudo isso aí é que quem faz a visita ela sabe que acontece isso porque da mesma forma que essa fábrica visitante aí hoje ela é visitante amanhã ela pode ser visitada, né? então ela também vai fazer essa mesma coisa então é uma coisa que você vai lá ver que tá tudo organizadinho mas sabe que aquilo foi feito justamente naquele dia, né? então é uma coisa assim que é meio difícil pra mim tá explicando mas esse é o famoso jeitinho japonês aí que eu vejo acontecer dentro de fábricas, né? e uma outra coisa que eu achei assim interessante um jeitinho japonês aí outro dia eu tava conversando aí com um amigo lá na fábrica e a gente tava falando sobre baito baito, pra quem não sabe é bico, né? assim no Brasil a gente chama de bico aí nessa conversa aí ele falou assim que aqui no Japão existe um baito aí que você recebe dinheiro pra você tá morando numa casa por um ano e essa casa você não precisa pagar aluguel você vai pagar só despesa de água luz, gás, tal mas você não paga aluguel mas você vai receber né? um salário pra tá morando nessa casa por um ano né? eu falei caramba mas que serviço bom é esse, né? você não precisa trabalhar você só precisa tá morando dentro de uma casa e você vai tá recebendo lá por isso né? e eu falei mas por que isso? e ele tava me explicando que aqui no Japão por exemplo acontece muito essa questão aí do suicídio aqui, né? então se você tem uma casa em que aconteceu esse caso de suicídio aí geralmente a família quer vender essa casa quer se desfazer dessa casa ela não vai conseguir vender pelo valor real assim de mercado por quê? porque aconteceu isso né? então por exemplo uma casa que teve só um princípio de incêndio né? e ela foi contornada e depois eles se reformaram e o colocaram pra vender ela também não tem o valor real de mercado por essas questões ele me deu esses dois exemplos não sei se existe alguma outra questão que faça o valor da casa cair né? mas o que ele me comentou naquela época eram essas duas questões aí o que que acontece? essa família aí que teve esses dois casos aí ela quer se desfazer da casa então ela põe a venda e geralmente a imobiliária ela vai lá e compra por um valor muito baixo né? paga baratinho aí se tiver que fazer reforma ela vai fazer a reforma né? tem imobiliários que nem reforma não faz vende no estado mesmo né? não de incêndio mas se teve um suicídio e tal vende no estado que tá né? então depende muito da imobiliária aí por exemplo aí põe pra vender ali e quem for comprar né? diz esse japonês que ele pode perguntar o histórico da casa né? por exemplo ele pode perguntar porque que a casa tá venda né? aí a imobiliária tem que pegar e responder então se a pessoa cometer um suicídio e ela falar isso pra esse interessado em comprar a casa o que que essa pessoa vai fazer? ela vai desistir né? porque ninguém quer comprar uma casa assim então o que que ele faz? ele vai lá paga pra alguém morar durante um ano porque se ele tiver que se alguém perguntar e ele tiver que responder ele vai responder ah a pessoa morou aqui um ano agora ele resolveu mudar pra Tóquio sei lá mudou pra uma outra província pra uma outra cidade uma outra província né? então ele pôs a casa à venda né? então não precisa isso aí é uma forma né? da imobiliária não tá mentindo porque ela não vai tá mentindo que a pessoa que morava ali mudou mesmo né? então ela não vai tá mentindo e ela não vai precisar falar que teve aí ou um princípio de incêndio ou teve um caso aí de suicídio né? então é por essa questão que existe esse tipo de serviço né? e aqui no Japão todo mundo sabe que existe essa questão aí do respeito né? então aí todo mundo pode tá aí se perguntando é mas quem tá interessado na compra não pode perguntar e e o outro o morador anterior né? eu até perguntei isso pra pessoa ah mas ninguém pergunta né? do anterior por exemplo aí ele falou pra mim que não né? que não é muito legal né? você tá fazendo esse tipo de pergunta né? então as pessoas vão lá e não fazem né? por mais que queiram não fazem porque não é muito legal é lógico que deve existir alguém que faça mas com essa questão aí do respeito que existe acho que muita gente deixa de fazer essa pergunta né? por mais que queira né? em questão de respeito mesmo sabe que vai ser mal visto se você fizer isso né? então é um é um jeito né? do japonês tentar fazer a coisa parecer certa usando desses artifícios legais né? porque você tá é um artifício legal você pagar alguém pra morar lá não tem nada de errado nisso né? então você tá fazendo uma coisa que não é errado mas pra camuflar uma coisa que talvez inviabilizasse a sua venda né? no valor real entendeu? é assim que funciona isso então eles o jeitinho japonês ele usa artifícios legais ou umas brechas na lei pra poder tá fazendo a coisa parecer que tá exatamente certo né? então isso aí é o jeitinho japonês ele sempre é baseado num respeito mútuo né? ele nunca vai querer assim como fala tirar proveito de terceiros né? pra se beneficiar eu não sei explicar direito não sei nem se vocês estão conseguindo entender direitinho o que eu tô tentando dizer aqui né? e mudando um pouquinho o foco aí saindo aí das empresas aí de fábrica né? vamos falar um pouquinho aí do mundo político aí né? então também conversando com uma pessoa eu vi que esse negócio da corrupção que nem muita gente fala o Brasil é o país da corrupção isso não é uma coisa exclusiva do Brasil eu acredito que em qualquer parte do mundo corrupção existe né? não importa se o país é desenvolvido subdesenvolvido não importa a corrupção tá presente em qualquer parte do mundo então teve aí numa conversa também eu não vou citar aqui a cidade e nem a empresa porque isso pode trazer problemas pra mim né? o que que acontece? teve aí um 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 empresário né? que ele queria expandir né? os negócios dele e o que que ele queria? ele queria um terreno grande pra ele construir lá a empresa dele né? aumentar ele já tinha ele é um empresário da cidade e ele gostaria de um terreno aí ele foi lá pedir uns favorzinhos lá na prefeitura né? aí ele foi pedir um favorzinho lá e e o prefeito falou que não dava pra ele ficar cedendo terreno pra ele né? assim fazer esse favor de ceder um terreno que ele pediu pra ele ceder um terreno aí o que que esse esse empresário fez? ele falou ah tudo bem você nunca cedou o terreno pra mim então tudo bem a população aqui da cidade aqui pode saber aí né? que você recebe uns presentinhos né? dos empresários aí o que que aconteceu? o prefeito pra não ser delatado ele logo rapidinho encontrou um terreno ali e cedeu pro cara e assim você vê que a corrupção existe em qualquer lugar né? tanto da parte das empresas aí no sentido de sonegação do imposto também tem bastante aqui como tem essa parte aí dos favores aí que a prefeitura faz aí pros empresários né? são troca de favores que existe né? falando bem a verdade então esse tipo de corrupção existe em qualquer parte do mundo talvez em proporções aí se você fazer um comparativo o Brasil realmente está muito mais avançado em termos de valores né? são coisas assim que não dá pra você imaginar né? aqui no Japão a gente vê aí teve outros casos aí de outros prefeitos que recebeu aí propina né? a troca de favores mas são valores assim que se você for levar em consideração é fichinha comparado com o Brasil mas é assim que começa né? a gente não pode pensar que é só porque é valor pequeno né? não é um problema vai começando de valor pequeno e isso aí conforme vai passando o tempo vai crescendo vai aumentando e aquela questão lá que existia de antigamente que os políticos que eram assim pegos aí envolvidos em corrupção tinha vergonha e acabava tirando a própria vida hoje em dia acho que ainda pode existir pessoas assim né? que possam ter esse tipo de comportamento mas a gente percebe que não que as pessoas aí entram nessa é são mais corruptos e que não tem tanta essa vergonha né? então a gente percebe que isso aí aos pouquinhos também está mudando aqui no Japão tipo o Japão vai se globalizando no modo geral tanto do lado bom quanto do lado ruim né? então as portas vão se abrindo aí e com isso vem coisas boas e coisas ruins também esses aí são apenas algumas situações e casos assim que eu me recordo no momento mas tem outras histórias aí que a gente escuta aí conversando com japoneses tem outros detalhezinhos pequenininhos que acontecem no dia a dia na fábrica mas é que são como é coisa de jeitinho assim de japonês é coisa que de repente vai não é não é legal falar isso mas vai normalizando pra gente né? é como o jeitinho brasileiro quando a gente está indo no Brasil aí tinha muita coisa aí que meio que passa despercebida assim, né? aquele negócio acontece tanto no dia a dia que de repente você não que aceita aquilo como normal mas aquilo está acontecendo e você não vai ficar se martirizando querendo que aquilo mude porque já está lá é cultural né? é a mesma coisa que no Japão isso aqui que acontece no dia a dia é cultural não adianta a gente ficar se martirizando aí né? se remoendo porque isso não vai mudar né? é lógico que a gente sempre tem que procurar melhorar mas cada um faz a sua parte estando de bem consigo mesmo isso é que importa eu acho que é vida que segue e cada um tem a consciência do que faz beleza? então é isso esse foi o papinho de hoje eu vou ficando por aqui a gente se vê na próxima semana fui! eu vou ficando por aqui